MÚSICA 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 FALA GALERA Apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.Car. É, meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, a qual nós contamos histórias, mostramos miniaturas e carros, rapaziada. Temos projetos de carros, temos encontros de carros, temos histórias de carros, que é muito legal. Temos histórias de miniaturas, lojas de miniaturas, muita coisa bacana aí no canal, rapaziada. Então você é novo, faça um tour, dá uma olhada que vale a pena, que tem muitos vídeos bacanas. Gostou? Se inscreva! É, rapaziada, faça parte da nossa comunidade, ajude-nos a crescer cada vez mais e trazer coisas legais para você. É, meus queridos, tem muita coisa legal, dá uma olhadinha na playlist, tem o projetinho do Aston, tem muita coisa bacana. E, rapaziada, hoje temos um vídeo muito legal, que é os utilitários da Fiat. É, rapaziada. Vamos ter uma Fiorino e uma Estrada. Olha só que legal. Ambos, claro, já teve participação no canal, mas nunca os dois juntos. Então vamos dar uma olhadinha, vamos relevar algumas histórias e mostrar essas belas miniaturas que são muito legais. Acompanhe o vídeo! Fui! É, meus queridos, estamos aí com essas belas miniaturas. Esta aqui é uma bela Fiorino, baseada no modelo de 2001. Bacana! Da coleção Carros Inesquecíveis do Brasil? Ou será que é os utilitários? Que seria, no caso, veículos de serviço? Não, é, eu creio que estes aqui são os veículos de serviço. É que esta aqui eu não tenho a descrição que vem na caxia, né? Mas eu creio que os dois são veículos de serviço. Ou esta aqui pode não ser, porque quando tem veículo de serviço, ou tem uma que é da panificadora, né, de pães e tal. É, por aí, rapaziada. Mas esta daqui não tem identificação. Não fala o ano de fabricação. Até quando eu fiz um vídeo, eu comentei sobre isso. Então eu chuto aí que deve ser mais ou menos nos meados aí de 2010, 2012. Por aí! Esses são os famosos utilitários da Fiat. A qual fez e ainda faz bastante sucesso, né, rapaziada? E por incrível que pareça, são resistentes. É, os bichinhos são resistentes. Estão aí no mercado até hoje, são os queridinhos das empresas, né, das firmas. O pessoal usa bastante. A Fiorina, se eu não me engano, parou de fabricar, né? Mas a galera gostava muito. E a estradinha está aí. Os modelos agora aparecendo a Toro, né? E na minha humilde opinião, eu acho que não tem nada a ver. Os caras fazerem uma mini Toro, deviam ter continuado com o estilo dela, né? Mas está tudo bem. Fazer o quê, né? Os caras viram que a Toro está vendendo que nem água e aí quiseram trazer o modelo da Toro na estrada. Que eu acho que não ficou legal, não. Deu uma mudança dos para-choques, deu um negócio. Por aí eu, eu creio que não ficou legal, não. Bom, vamos lá ver estas belas miniaturas em detalhes com vocês! A frentinha que a gente comentou no vídeo que eu fiz do Uno e do Nuturbo, né? Ó, igualzinha do Nuturbo, ó. Eles pegaram, né, a frente do Nuturbo. E depois colocaram nas... Como que eu posso falar? Nos exemplares do Uno, né? Do Fiat Uno, aí, foi para o Uno, foi para a Fiorina. Eu acho que só os dois sobrou no mercado depois, né? Porque aí parou. A Elba, Elba? Era a Elba que chamava? Não lembro agora. O Fiat Premium, né? Esses daí pararam. Eu não sei quando parou o Fiat Premium, não. Claro que eu não sei aquela peruinha que tem a frente da Fiat, chamava Elba. Não lembro agora. Não lembro agora. Quem souber, depois comenta aí. Olha que legal aqui. Elas são da escala 1 por 43, tá, rapaziada? As rodas se marchem, são de borracha. Pneu zero, hein? Zerado, ó. Muito bonitinha, né, rapaziada? É legal ter... Olha. Tem na coleção. Bem realista essa roda aqui, né? Legal pra caramba, é. É bonitinha, né, rapaziada? Só que o farolzinho, que eles podiam ter dado uma melhorada, né? Mas é bem... Legal essa miniatura, bem realista. Bacana demais. E a outra, queridinha, inclusive, quando eu mostrei, fez muito sucesso no canal, é a estrada, rapaziada. Olha que legal, ó. Fonte São Floriano. É isso? Acho que é isso. Olha lá. Água a domicílio. É, que vai uma aguinha aí? Caramba, tá cheio, ó. Vai uma aguinha aí, rapaziada, ó. Eita, que bacana, né? As rodas, ó. Tem até os buracos, né? Ela é furada, é bem legal. Giram também, tá, rapaziada? Ó, bem feitinha, né? Os detalhes. Anteninha. Bem, bem legal mesmo. Ó, gradinha. Esse modelo aqui foi um modelo legal. Que a Fiat lançou, eu achava legal. Aqui, ó. Tá de ponta cabeça. Fiat Strada, escala 1 por 43. Medinchina. Ó, os pneus pra barra, hein? Ó, hum, essa daí já tá pronta pra fazer um rally. Bacana, hein? Pesadinha, rapaziada. Bem legal. Os galãozinhos parece até que tá cheio, né? Ó, imita... A água. Muito bacana. Miniatura legal de ter aí. Você acha muito no mercado livre, tá, rapaziada? Pelo mercado livre... É fácil de estar achando. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.